Bem, o programa Gente Legal de agora, dando sequência, nós vamos falar como fazer o seu cônjuge feliz. E eu convidei para falar sobre esse tema, pastor Nilton Pereira Abreu, que tem uma autonomia para falar, afinal são quantos anos de casados, pastor? 42 anos. Já disse tudo? Então, pastor, é um prazer mais uma vez ter o senhor com a gente aqui no programa Gente Legal, viu? E saber do senhor, como fazer o cônjuge feliz. Paulo, você sabe que um tema desse é objeto de um seminário, de vários dias. Agora, os pastores todos se preocupam com a vida conjugal dos membros da sua igreja, porque o casamento é um passo seríssimo. Eu costumo dizer que o casamento se dá por quatro razões. Plano de Deus, vontade de Deus, amor e felicidade. Agora, Paulo, essa tal felicidade, pense numa coisa difícil, porque ela não vem automática, ela é uma conquista. É verdade, tem que ser conquistada, né, pastor? Ela tem que ser conquistada. E casamento significa aperfeiçoamento de vidas. E quando que esse aperfeiçoamento começa? Quando surgem os conflitos. O que é que os casais, na maioria das vezes, fazem? Quando surge um conflito, brigam, vão para um lado, outro para outro, não buscam ajuda, não aproveitam a oportunidade do conflito como um momento para solucioná-los. E à medida que você soluciona um conflito, você se aperfeiçoa. A felicidade é que todo mundo quer, mas ela tem um preço, ela não é automática. Ninguém consegue felicidade no casamento porque casou. Aliás, ela só é possível por amor. Onde não há amor, não há felicidade. Mas onde há amor, há também tristeza, há conflito, há complicações, há discussões e até briga. Verdade. E para não chegar a isso? Tem que, você tem que amar. E como existem vários tipos de amores, e vários deles podem acabar, é preciso que a pessoa precise ter o amor divino no coração, que isso não acaba. Esse amor que está derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo, ele supera os outros amores. O amor conjugal, o amor familiar e outros amores. Agora, o que é que eu ouço sempre, Paulo? Alguém chegar e dizer, pastor, eu não amo mais o meu cunho. Eu fico surpreso, é como você não ama mais. E aí? E a pessoa que, às vezes, interrompendo o senhor, está fazendo essa pergunta agora, em casa, e ele ligou o televisor, diz, pastor, ele está dizendo lá, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu esposo. O que dizer a ele? Por favor, até o Cristiano, pode fechar aqui no pastor Neuto. Essa resposta nós vamos ouvir a partir de agora. Vai lá, pastor. Você está com crise espiritual. O casamento só acaba e só entra em crise insolúvel quando há problema espiritual na vida dos cônjuges, ou pelo menos de um deles. Porque Deus é capaz de superar todas as crises. Quem nele confia, quem acredita na sua palavra e quem procura viver de conformidade com os ditames eternos, não tem como não dar certo. Não tem como não se humilhar, não tem como não se consertar, não tem como não buscar solucionar os problemas da sua vida. Então, o que está faltando é Deus. Chame Deus para ser o centro da sua vida. Você não está priorizando Deus, você está priorizando outras coisas na sua vida. Está priorizando a igreja, está priorizando o seu trabalho. Mas a igreja não é importante, é. Mas dentro das prioridades de uma família, Deus está em primeiro lugar, em segundo está a família e a igreja que vem em terceiro. E muita gente, como fuga para buscar a solução dos seus problemas conjugais, procura trabalhar na igreja, fazer a obra de Deus, como se isso fosse a solução. E não é. Porque muitos problemas conjugais estão lá dentro da sua casa. Pastor, eu quero te agradecer. Temos muito o que falar. Eu quero falar com o senhor também, num próximo programa, lhe convidar para falar ainda sobre essa questão de casamento, sobre a comunicação, que eu acho que falta, é um dos itens primordial para que o sucesso ou a destruição, a falta de comunicação, torne-se uma destruição do casamento. Mas não dá tempo para falar agora, mas antes eu quero dizer, pastor, igreja há de pé, o que benção, pastor. Fala para nós os horários dos cultos aqui, porque a gente sabe que aqui tem benção, aqui tem família restaurada. Convidamos você para assistir os nossos cultos, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite, às 19 horas, o grande culto da família, o grande culto do povo de Deus, o grande culto de adoração a Deus. Na terça-feira, o culto de ensino, nós estamos abordando um assunto importantíssimo a respeito das sete igrejas da Ásia. E na quarta-feira, a quarta-feira da vitória. Tem novidade para vocês aí. Amém.